Prepare-se, 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 porque dia 4 de junho, o Boteco Universitário vai ferver. Os brejeiros fazem 3 anos, e pra comemorar esta data, eles trazem para o Boteco Universitário, a festa recorde de público por onde passar. Se for beber, me chame, a festa, pra esquentar a galera, 3 cervejas Itaipava, por 10 reais, a noite toda. Você acha que acabou? De hora em hora, ao toque da sirene, Itaipava lata, a 2 reais. Pra animar essa super festa, tem a mistura de ritmos que vem fazendo a cabeça da galera. Com eles, Aleixo Mer, Gustavo Luiz e Kleber Ferreira, os DJs da Bicap Project. E ainda, DJ Diogo Mix. E pra festa ser completa. Eu mudei tanto por você. O sertanejo fica por conta dele. Fernando Carvalho Ibanda. Você pra mim é um problema sim. Início, às vinte e duas e trinta horas. Mulheres com nomes na lista, fria até às vinte e três horas. Sorteio de brindes para os aniversariantes presentes na festa. Realização, equipe Os Brejeiros. Apoio, Picape Project. Premiere Tentos. KS Bebidas e Vibe Filmes.